Sábado, dia 28 de janeiro, mais um dia de Mercado Flash. Ontem foi um dia com muitas coisas e por isso hoje é um dia bem mais calmo, o que é normal acontecer ao fim de semana, apesar de ser este o último fim de semana do mercado de inverno. E por isso hoje vamos começar novamente no Sporting, mas desta vez não vamos começar com o Pedro Porro, porque o assunto continua sem estar resolvido. E o lateral vai mesmo jogar hoje na final da Taça da Liga contra o Futebol Clube Porto. No entanto, enquanto essa saída não se confirma, continuam a surgir laterais associados aos Leões. Eu estive aqui a fazer umas contas e penso que este é o quarto nome associado ao Sporting, desde que o Pedro Porro ficou praticamente confirmado pelo Tottenham. E o nome é de Hector Bellerin, lateral direito do Barcelona, que o jornal The Athletic, ou a publicação The Athletic, colocou na rota da equipa verde e branca, segundo a notícia da imprensa inglesa. O lateral internacional pela seleção espanhola é uma das hipóteses para o Sporting substituir. Pedro Porro, isto depois de o Brighton ter rejeitado a saída de Tarek Lamptey por empréstimo, ou ter colocado uma cláusula de compra obrigatória de 25 milhões de euros proibitiva para o Sporting. Por agora, ainda não houve conversas entre Sporting e Barcelona, o atual clube do Bellerin. O Internacional de 27 anos voltou esta época ao Camp Nou, depois de ter rescindido o contrato que o ligava há várias temporadas ao Arsenal. Na época passada esteve no Betis, fez 31 jogos e parece ter deixado para trás os problemas físicos que dificultaram a sua afirmação na carreira. Para quem quiser saber mais sobre as suas lesões e também a sua recuperação, recomendo a série documental que ele tem no YouTube. Basta procurar por Héctor Bellerin no YouTube e tem uma série chamada The Comeback, em que ele relata o processo de recuperação. Bellerin, que é Internacional Espanhol, como eu já tinha dito, já jogou 4 vezes pela La Roja, foi formado no Barcelona, afirmou-se no Arsenal, chegou a ser até considerado um dos melhores laterais do mundo, mas lá está, as lesões acabaram por mudar por completo a carreira dele. No verão passado, rescideu com o Arsenal com o objetivo de assinar pelo Betis, só que a equipa de Sevilha acabou por não conseguir libertar espaço salarial e por isso o Bellerin foi para o Barcelona, que procurava um lateral direito. Segundo confirmou o 0-0, o objetivo do jogador continua a ser um regresso ao Betis, que em princípio vai acontecer no verão. No entanto, sem espaço no Barcelona, pode ainda haver a possibilidade de Héctor Bellerin ser emprestado a outro clube até a final da época. Vamos ver se esse clube é ou não o Sporting. Quem, de certeza, ou pelo menos quase de certeza, não vai jogar no Sporting é o extremo Jovane Cabral. Depois de ter acabado por ficar esta temporada e ter renovado até contrato com o Sporting, no verão passado, o Cabo Verdiano vai voltar a Itália para jogar na Salernitana por empréstimo dos Leões. A transferência está a ser notícia em Itália, onde se diz que o jogador vai ser cedido, mas desta vez com uma opção de compra, embora ainda não sejam conhecidos os valores. Sporting e Salernitana já chegaram mesmo a acordo, falta ultimar os últimos detalhes para que o extremo rumo a Itália, em princípio no início da próxima semana. Tudo indica que este sábado ainda esteja presente em Leiria para a final da Taça da Liga. Jovane Cabral acabou por ficar em Alvalade, foi apenas titular uma vez esta temporada, também teve uma lesão no início da temporada, jogou de início para a Taça da Liga num encontro contra o Marítimo, penso eu, participou ao todo em 9 jogos, isto depois de também ter ido para a Itália no inverno passado, na altura para jogar na Lazio de Maurizio Sarri, onde só fez 4 jogos e marcou um golo. Parece estar então a chegar ao fim a etapa de Jovane Cabral no Clube Verde e Branco, já aparecia isso no verão, vamos ver se é desta que Jovane sai, neste caso por empréstimo para a Salernitana. Em Braga, o dia de sábado começou com uma transferência, falamos de Jo Mendes, já tinha sido aqui falado no Mercado Flash, já tinha sido avançada pelo 0-0 e agora foi confirmada pelo Sporting de Braga esta contratação lateral sueco de 20 anos, assinou o contrato até 2028 com os arsenalistas, segunda por o 0-0. O defesa custou 1,5 milhões de euros ao Braga, mais 500 mil euros por objetivos individuais e coletivos. No contrato ficou ainda uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros, em Braga acredita-se muito no potencial deste jogador, que foi contratado já assim com vista ao futuro, até porque o Sporting de Braga tem neste momento Vítor Gomes e o Fabiano para as laterais, também conta com o Zé Carlos que regressou de empréstimo do Ibiza, mas tudo indica que não vá fazer parte da equipa principal, por isso Jo, este lateral sueco de 20 anos, Jo Mendes, internacional pela Suécia, é visto então como um alvo para um jogador para o futuro, ele que jogou sempre na Suécia, estava no Aikapa desde a época passada e em 2022 fez 29 jogos por essa equipa. Ainda em Braga, Bruno Viana vai deixar o clube arsenalista em definitivo para regressar ao Brasil, o negócio está muito bem encaminhado, a defesa de 27 anos vai jogar no Coritiba do Brasileirão, uma equipa bracarense vai receber 1 milhão de euros, mas o negócio pode ainda chegar aos 1,5 milhões de euros. Bruno Viana estava há quase 6 anos ligado ao Sporting Braga, ganhou uma taça de Portugal e uma taça da Liga pelos bracarenses, mas nos últimos anos não foi a opção e esteve sempre emprestado, nas últimas 3 temporadas foi cedido primeiro ao Flamengo do Brasil, depois ao Kim Ki da Rússia e por fim ao Wuhan River da China, onde fez na época passada 22 jogos e apontou 4 golos, Bruno Viana que vai então para o Coritiba, que é treinado pelo português António Oliveira. Ainda em Portugal, o Aroca anunciou um reforço, trata-se de Youssef Lawal, nigeriano, 24 anos, estava sem clube depois de ter rescindido com o Nefti do Azerbaijão, é o substituto natural de André Bukia, que rumou à Arábia Saudita, o extremo Youssef Lawal jogou na Nigéria, depois esteve na Bélgica ao serviço do extinto Lokeren e mudou-se em 2020 para o Azerbaijão, onde deu nas vistas, fez mais de 80 jogos, conquistou um campeonato nacional e ainda participou nas pré-aluminatórias das 3 competições europeias, Liga dos Campeões, Liga Europa e Conference League. Esta época tinha feito 22 jogos, um golo e uma assistência acabou por rescindir e o Aroca aproveitou e foi contratar este nigeriano, que é o quarto reforço de inverno neste mercado do Aroca, depois de Thiago, o Everson e o Mitchell. Para fechar para o Portugal, o Gil Vicente oficializou a contratação de Rowan Wilson, jovem de apenas 20 anos, que é internacional pela Costa Rica, esteve no Mundial do Catar, apesar de só ter feito um minuto no jogo com a Alemanha, já tinha sido aqui noticiada esta possibilidade e agora confirmada este sábado pela equipa de Barcelos. Rowan Wilson é um médio centro jovem formado no Limón, que estava no Municipal Grécia da Costa Rica, onde jogou até agora toda a carreira, e na época passada fez mais de 30 jogos. Este ano tinha participado em 13 encontros, um mercado da Costa Rica que é pouco explorado por cá. Normalmente não saem diretamente da Costa Rica para Portugal, vamos ver como é que este reforço, o Rowan Wilson vai afirmar-se ou não em Barcelos. É a estreia dele no futebol europeu, não sabemos valores nem duração do contrato, vamos ver o que é que vale este Rowan Wilson. Lá por fora temos algumas coisas interessantes, uma delas sobre a seleção do Catar, que está a negociar com o treinador Carlos Queiroz para que o antigo selecionador do Irão assuma o cargo de selecionador do Catar. Félix Sanchez deixou a seleção do Catar depois do Mundial, depois de não ter conseguido somar qualquer ponto na fase final da competição, e então Carlos Queiroz é o treinador, o alvo da seleção do Catar, ele que é bastante cotado no continente asiático, depois das experiências na seleção do Irão, e no Catar onde está também o treinador português Bruno Pinheiro, que é o técnico da seleção olímpica daquele país. Vamos ver então o que é que acontece com Carlos Queiroz, que aos 69 anos já treinou 4 seleções, Portugal, Irão, Colômbia e Egito. Voltou ao Irão em 2022, esteve também no Mundial, mas depois acabou por sair, até porque havia vários problemas à volta da seleção, e à volta também do próprio país. Vamos ver se o futuro de Carlos Queiroz é ou não a seleção do Catar. Para fechar, temos aqui notícias em Inglaterra, Moisés Caicedo continua na ordem do dia, disse ontem aqui que Deserby tinha aconselhado o médio a ficar até o final da época, que o Brighton não iria aceitar propostas, mas também disse, se vocês puxarem o episódio atrás, que muitos milhões podiam convencer ou o clube ou o jogador. Portanto, parece que passado umas horas foi o jogador a dar a parte fraca. No final da noite de sexta-feira, o médio recorreu às redes sociais para dizer que queria sair e escreveu quase como se o clube tivesse aceitado uma proposta, no caso uma proposta do Arsenal, de 68 milhões de euros. Vou ler aqui parte da publicação dele, que escreveu, Estou orgulhoso de poder dar um recorde de transferências ao Brighton, o que permitirá ao clube reinvestir. Portanto, basicamente, já há a dizer que deu esse recorde de transferências, que numa transferência que ainda não aconteceu. Nessa publicação, o Caicedo lembrou também que é o mais novo de 10 irmãos, que vem de uma família pobre do Equador, e que o sonho dele é ser o jogador com mais títulos na história do futebol equatoriano, e por isso, se o médio está a forçar a saída ou para o Arsenal ou o Chelsea, que são os clubes interessados, o Arsenal terá oferecido uma proposta de 68 milhões de euros, e além de tudo isto, não esteve este sábado nos treinos do Brighton. A imprensa inglesa disse mesmo que o médio foi aconselhado a não comparecer em qualquer treino, pelo menos até o final do mercado de transferências, por isso está aqui uma verdadeira novela instalada que parece que não irá acabar bem para alguém. Vamos ver para quem. Moisés Caicedo, se depois acabar por ficar no Brighton, certamente terá uma vida complicada. Também a Inglaterra. A defesa de direito mal ao gusto faz este sábado exames médicos para assinar pelo Chelsea, mas vai continuar no Lyon até ao final da temporada, depois junta-se ao Chelsea em 23-24. Lateral de apenas 19 anos, é internacional pelas camadas jovens da seleção gaulesa, tem até a dupla nacionalidade portuguesa, e está no Lyon desde 2016. Chegou à equipa principal no final da época de 2021, que depois acabou interrompida por causa da Covid-19. Na época passada cimentou o lugar com 37 jogos, e esta época leva 15 partidas e uma assistência pela equipa francesa. Vai custar 30 milhões de euros ao Chelsea, que além de reforços para esta temporada, tem também feito já contratações para a época seguinte, depois de Nekunku, jogador do Leipzig, agora Malagusto, jogador do Lyon, vai então fazer exames médicos este sábado. Por isso não sei bem qual é que é o plano dos Chelsea, se eles contratam jogadores atrás dos jogadores. Mas como diria o nosso velho amigo JJ, segue. Por falar em laterais direitos, Kieran Trippier renovou ontem com o Newcastle até 2025. O lateral internacional inglês tinha chegado há um ano aos Magpies, tinha um contrato até 2024, basicamente prolongou esse vínculo com o Newcastle por mais um ano. Aos 32 anos, Kieran Trippier está a fazer uma época muito positiva, tem 33 jogos, 3 golos e 5 assistências pelo Newcastle. Uma das equipas de sensação da temporada está a lutar pelos lugares da Liga dos Campeões. Trippier, que esteve também no Mundial com a seleção inglesa, fez 3 partidas. Para fechar, mais duas notícias. A primeira sobre o Leeds United, que vai contratar o norte-americano Weston McKinney à Juventus. O médio norte-americano vai chegar ao Leeds por empréstimo até o final da época e vai custar 1,2 milhões de euros aos cofres do Leeds. Um empréstimo que vai ter também opção de compra de 33 milhões de euros, mais uns valores que ainda não são conhecidos por objetivos. Weston McKinney vai ser oficializado no início desta semana pelo 15º classificado da Premier League. Tem um treinador norte-americano, Jesse Marsh, e que conta ainda com outros dois norte-americanos no plantel. Falo de Brendan Aronson e Tyler Adams. McKinney, de 24 anos, vai deixar a Juventus, desculpem, depois de duas temporadas e meia. Ele que foi formado no Dallas FC, estreou-se em 2017 pelo Schalke 04. Em 2020 chegou à Juventus, leva quase 100 jogos, são ao todo 96, pela Vecca Senhora, e tem 13 golos. Vai então rumar à Premier League. Também para a Premier League. E agora sim, para fechar, TT, extremo do Shakhtar, vai deixar a equipa ucraniana, não estava no Shakhtar, está no Lyon, por empréstimo do Shakhtar, e agora vai deixar sim o Shakhtar, para assinar pelo Leicester da Premier League. O extremo de 22 anos, que foi formado pelo Grêmio, chegou até a ser associado ao Futebol Clube Porto, não sei se se recordam, mas acabou por assinar pelo Shakhtar, em 18 a 19, a troco de 15 milhões de euros. No entanto, com a guerra da Ucrânia, acabou por ser emprestado ao Lyon, a meio da temporada passada, ele que até estava a fazer uma época muito boa no Shakhtar, já levava, já não sei, aos certos jogos, mas já tinha 10 golos. Depois acabou por rumar ao Lyon, esta época fez 19 jogos, 6 golos e 4 assistências, ele que depois renovou o contrato de empréstimo com o Lyon. Também interessava a outros clubes ingleses, nomeadamente West Ham, Leeds e Brentford, mas o Leicester acabou por chegar a um acordo com o Shakhtar e com o Lyon, então, para terminar esse empréstimo. O Grêmio, que foi o clube que formou o PP, tem interesse nesta venda, ou possível venda, porque a equipa atravessa alguns problemas financeiros, mas tem direito a uma porcentagem, 15% foi o acordo com que ficou com o Shakhtar, e depois ainda mais 3% de direitos de formação. Ainda não se sabe ao certo como é que vai ser feita esta transferência, eu fui pesquisando, não consegui perceber ao certo de que forma é que vai acontecer este negócio. Parece-me que vai ser um empréstimo até final da época, até porque o Tottenham também estaria ali interessado, e o acordo acabou por ser rejeitado, porque o Tottenham não queria uma opção de compra, ou não queria cláusula de compra obrigatória. Essa cláusula andará à volta dos 20 milhões de euros, pelo menos foi isso que fomos percebendo, mas ao longo dos próximos dias vamos perceber melhor. E vamos perceber melhor quando? Nos próximos episódios do Mercado Flash, que em princípio vão ser feitos pelo Igor Gonçalves até ao final do Mercado de Inverno. Porque eu sou o Filipe Martins, e para mim o mercado é só uma parte relativamente gira do futebol. E para mim o mercado é só uma parte relativamente gira do futebol.